Música Ele fala claramente que a natureza geme, clama Eu me lembro a Cassiane, nós tivemos o Lourenço, ela teve o parto normal E nós fomos numa terça-feira, eu acho, não sei, não me lembro exatamente, acho que foi Depois no culto fomos jantar, depois do jantar chegamos em casa E ela, uma hora da manhã, começou a ter, como é que chama? É cólica, a contração, contração, desculpa Contração, começou E ela foi tendo contração, e foi tendo E passamos aquela madrugada, nessa expectativa, ligamos para a médica E ela falou, não, é isso mesmo, vamos acompanhando como é que vai ser Pois bem, a verdade é que começou uma da manhã O Lourenço nasceu por volta de uma e meia da tarde Do outro dia E a Cassiane, naquela situação Que eu vou falar, glória a Deus pelas mulheres O homem, tem diarreia, não vai trabalhar, né? Mulher, eu já sempre admirei, eu já falei isso Mas quando eu vi a Cassiane tendo o Lourenço Minha admiração pelas mulheres tomou uma proporção muito maior E ela estava bem Vinha a contração, parecia que o mundo ia acabar E aí passava a contração E a Cassiane é muito forte E ficava bem de novo E convivemos essas 12 horas dessa forma Fomos para o hospital E o parto natural, o parto normal É como o nome diz, é normal, é natural O Lourenço nasceu Podia nascer onde foi Podia nascer em qualquer lugar Pulou para fora Veio nosso meninão Coisa linda E é interessante o gemido A expectativa É uma dor Que gera Apesar da dor Ela carrega uma expectativa É isso que eu quero falar É uma situação que nela Está presente Um resultado Quem está me ouvindo aqui? Vou falar de novo A expectativa da criação O gemido do Espírito Santo Deus compara isso A algo que as mulheres vão entender Bem melhor do que os homens E é fato Como o gemido De algo que vai nascer E ele fala claramente É um gemido E uma dor Que tem uma expectativa De algo que vem Eu quero te encorajar Nessa noite A não ter medo Das dores Eu estou aqui Para te dizer Não tenha medo Das dores Não tenha medo De algo que está sendo gerado Na tua vida Que você às vezes Não sabe Às vezes você só sente Quantas vezes A gente estava ali E o Lourenço mexia A gente não sabia Se era o pé Se era a mão Se era a cabeça A gente já queria tocar Ele estufava Mexia na barriga Deixa eu pegar Queria encostar no menino Queria estar perto Queria falar com ele Pois bem Quantas vezes Deus vai gerando Algo no teu coração Vai colocando Vai fazendo E existe Tanto na natureza Em todo o planeta Uma expectativa Ao seu respeito Como existe No Espírito Santo Um gemido intercessório Por nós E deve haver em nós Esse gemido Conscientes de que A nossa vida Ela terá resultados Eternos E espirituais Muito mais do que Realidades Nessa terra Se você crer Dá um prato de vitória Aí no teu lugar Diga glória a Deus Se você crer Glória a Deus Essa palavra Intercessão É quase que Torcer É estar a favor É você Vibrar Né? Nosso galinho aí Esse ano Foi campeão Da Libertadores Né? Eu como atleticano Consciente Que eu sou Tem que ser sofrido Tem que ser doloroso Mesmo É um negócio assim Né? Difícil Tão difícil Que até o Brasil inteiro Torceu pelo galo Menos o Cruzeiro Mas assim Porque É difícil Para nós É uma batalha Tremenda Impressionante Mas Essa 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 Comparação Olha para mim Que eu quero fazer Para você Da intercessão É como Essa Essa torcida Essa liberação De você Vai 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 É uma É um gemido É um desejo É algo que você Quer ver Quem está entendendo O que eu estou dizendo aqui E o que eu te digo Nesse dia Tão tantos cruzerenses Saindo Não sai não Pode ficar Está tudo certo Estou brincando Brincadeira Deus Através do Espírito Santo Está torcendo Por você Glória a Deus Eu tenho essa certeza Do cuidado Da mão Da proteção Da direção De Deus Para nós Em nome de Jesus Nesse dia Eu quero Orar por você Que essa palavra Se cumpra Na tua vida Aqui Haja em você Esse temor Essa certeza Que Deus Sonda o teu coração Que Ele te conhece E Ele te ama Sobre todas as coisas Coloca a mão Sobre o teu coração Vamos orar agora Pai Em nome de Jesus Eu te agradeço Por mais um programa Pela tua fé Pela tua fidelidade Pela tua fidelidade Pelo teu amor Que cuida Que sustenta Fortalece a nossa vida Tu és Ó Deus O mesmo ontem Hoje Sempre E nós estamos E nós estamos certos Deus E é exatamente O cuidado A fidelidade Ó Deus A tua unção Que quebra Todo julgo Vai estar Assim Fortalecendo Transformando Nossa vida Sobre todas as coisas Transformando Nosso coração Que a tua paz Vem agora Na casa Sobre o quarto De hospital Uma cela De um presídio Onde cada um Estimula A bênção A força Do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Eu creio